Olá, eu sou o Pedro e seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje, nós iremos aprender tudo sobre fluxo pai e fluxo filho. O que é o seu conceito e vamos aplicar isso na prática, tá? Então, se sua cabeça está nesse momento explodindo, o que é isso? Do que ele está falando? Calma, respira, fica até o final desse vídeo que você vai sair daqui transformado. Mas basicamente, o conceito de fluxo filho é você conseguir reutilizar esse fluxo para diversas outras finalidades, evitando assim o retrabalho, toda vez você recriar um fluxo que atenda uma necessidade específica, tá? Então, sem mais delongas, bora para o vídeo. Bom, já aqui na tela do Power Automate, nós iremos em soluções, tá? Soluções, ele está logo aqui abaixo, talvez até minha câmera esteja um pouco em cima, mas nesse menuzinho lateral, nós temos início, aprovações, meus fluxos, criar, tal, tal, tal. E aqui no finalzinho tem soluções, tá? Clica aqui e você vai ser redirecionado para essa telinha aqui, onde tem várias soluções, talvez até no seu ambiente aí. Com certeza já tem algumas soluções aí, você nem sabia que isso existia, tá? A primeira coisa que a gente tem que fazer é criar, de fato, essa solução, tá? Eu não vou me adentrar muito no conceito de solutions, porque eu estou planejando um vídeo, um guia completo disto, tá? Então, eu não vou dar spoilers aqui. Então, se você ainda não conhece sobre solutions, muita calma, tá? Em breve você vai ser um expert e te garanto que você com certeza está fazendo seus desenvolvimentos sem seguir, né? Eu ia falar da maneira errada, mas talvez não seja o errado, né? Depende muito do contexto, mas sem seguir aí as boas práticas, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é criar uma nova solução, tá? Eu vou dar um nome de exibição aqui, então vou dar, falar aula fluxos, tá? E aí eu posso colocar um fornecedor aqui, né? Se dentro da empresa você tem vários tipos de fornecedores, vamos dizer assim, tá? Vou colocar aqui o Power Platform Lab, a versão, aqui eu não preciso mexer, e dou um criar, tá? A partir disso, eu tenho uma nova solução criada, tá? E essa minha solução, ela está zerada aqui, tá? Eu não tenho nada dentro. Só que agora nós iremos criar, tá? Primeira coisa, eu vou criar uma automação, um novo fluxo, tá? Eu vou colocar aqui um fluxo instantâneo, e vou chamar esse fluxo de fluxo pai, tá? Fluxo pai. Um disparar manualmente, apenas para facilitar aqui o nosso processo, tá? Eu vou dar um criar aqui. E agora, tá? Nesse meu fluxo, eu vou pedir aqui uma entrada de data, tá? Então, eu vou colocar aqui, data disparo. Tudo junto aqui, né? Para evitar, né? É sempre bom evitar espaços. Então, data disparo. Legal? Então, esse meu fluxo aqui, basicamente, ele vai chamar outro fluxo, que a gente ainda não tem. A gente vai criar. Então, por enquanto, eu vou só colocar aqui, armazenar na variável. Vteste. Vou armazenar na variável essa informação, tá? Então, eu vou pegar aqui do fluxo, do disparar fluxo manualmente. Vou pegar aqui a data disparo. Vamos salvar. E, por enquanto, é isso, tá? Esse daqui vai ser o nosso fluxo pai. Mas, aqui eu deixo de uma maneira enxuta, porque isso daqui vai ser uma aula exemplo. Mas, pensa que aqui você teria toda a construção, tá? Do seu fluxo. E, no final, você precisaria mandar um e-mail. Vamos supor. Mandar um e-mail, criar um registro, no SharePoint, no banco de dados. Pensa em todas as possibilidades, tá? Que é o seu fluxo normal, tá? Eu estou chamando de fluxo pai, mas é o fluxo que você está acostumado a criar de forma rotineira aí na sua empresa. Agora, nós iremos criar o fluxo filho, tá? Então, aqui, novo, automação, fluxo de nuvem, instantâneo. Perceba que os caminhos aqui já mudaram, né? Para quem não está habituado com o solution, a forma de criar aqui é diferente, né? E eu vou criar um fluxo instantâneo, tá? E aqui eu vou chamar de fluxo filho. E vai ser disparado manualmente, tá? Vai ser disparado manualmente, tá? Ok. E aqui, agora, eu vou criar também uma entrada, tá? E essa entrada aqui, eu vou colocar uma entrada de data, tá? Uma entrada de data aqui. Vou colocar data input, tá? Vou colocar data input. É a entrada, tá? Após isso, nós iremos construir um pequeno fluxo aqui, tá? Então, o que esse fluxo ele vai fazer? Bom, basicamente, ele vai receber uma data, tá? Vai fazer a conversão dessa data, convertendo para o mês, o nome por extenso do mês, em português. E, inclusive, eu ensinei como fazer isso na aula anterior. Então, nessa aula aqui, eu não vou me aprofundar tanto nos detalhamentos, que a ideia é fluxo pai, fluxo filho. Mas se você quer aprender, com detalhamento, linha a linha, volta uma aula aí, e vai ser bem interessante, tá? Aqui eu vou utilizar um compor. Ok. E vou colocar aqui meu JSON para gerar o meu array, tá? Beleza, gerei meu array aqui. Vou inserir uma matriz de filtro, tá? Matriz de filtro, pegando a minha saída aqui. E aí, agora, eu quero pegar dessa minha saída. Eu quero pegar... Nem precisava disso aqui, na verdade. Eu quero pegar o month name, tá? Então, aqui... Month name. Esqueci o TH aqui. Onde ele vai ser igual, né? A entrada do meu fluxo aqui. Do meu fluxo, né? Ele vai receber uma data, tá? Então, eu vou colocar uma nova function aqui. Vou colocar um format data time. Eu quero pegar do meu valor dinâmico, tá? Quero pegar do meu valor dinâmico, o data input, e também formatar aqui. Formatando para colocar o mês por extenso. Eu estou colocando o mês, o nome do mês por extenso, tá? Porque agora eu quero comparar, tá? O meu array. E que ele filtre aqui o meu array com o nome do mês. Ele vai filtrar e vai me gerar um único registro, tá? E agora, olha só. A gente vai usar aqui uma... Uma etapa, que é essa etapa aqui do Power Apps, tá? Ele tem aqui, ó. Responder a um Power Apps ou a um fluxo. Exatamente isso. Ou seja, é o meu retorno, tá? Então, aqui, qual que é o conceito do fluxo filho? É um fluxo genérico. Ele recebe uma entrada de outro fluxo, tá? Ele faz todo o tratamento e ele devolve. Ele gera um output, tá? E aqui, inclusive, eu vou colocar... Eu vou devolver um texto, tá? E aqui vai ser o meu texto output, tá? Ele vai ser o meu texto output. E aqui, qual vai ser o valor, tá? Então, o valor vai ser da minha matriz de filtro aqui. Eu quero pegar o registro da minha matriz de filtro, tá? Então, aqui, beleza. A gente vai pegar aqui do item dinâmico a matriz de filtro. Beleza. Sem problema algum. E aí, eu quero pegar o primeiro registro e a coluna nome e mês, tá? Como eu disse, você quer aprender isso aqui passo a passo, volta um vídeo, tá? A ideia aqui é ensinar o conceito de fluxo pai e fluxo filho. Então, o nosso fluxo filho tá pronto, tá? Daqui, eu poderia gerar vários outputs, tá? E olha só que legal. Agora, a gente vai voltar no nosso fluxo pai e invocar esse fluxo filho. Então, eu vou retornar um aqui, tem um fluxo pai e um fluxo filho. Vou editar o fluxo pai, tá? Vou editar o fluxo pai. E agora, aqui, eu vou adicionar uma nova etapa e vou chamar fluxo. Aqui, ó, fluxos, tá? E olha só, executar um fluxo filho, tá? E aí, agora, na lista aqui, eu posso selecionar os meus fluxos que tá na minha solution aqui. Detalhe, isso só funciona em solutions. Por isso que, se você não conhece sobre solutions, o vídeo seguinte que eu irei lançar vai ser muito importante pra essa sua jornada de aprendizagem, tá? Então, eu chamando agora o fluxo filho, ele vai ler o fluxo filho e aí, agora, ele gerou aqui, ó, o data input. Olha só que legal. Então, aqui, o data input, basta eu passar pra ele qual o meu input, o que eu quero enviar lá pro fluxo filho. no meu caso, é a data disparo, tá? É essa informação aqui. Poderia ser qualquer outra informação, qualquer outra data de qualquer outra etapa que eu passasse pra ele, tá? E ao executar, ao executar, ele vai processar isso no fluxo filho. Lembra que lá no fluxo filho a gente colocou um output? Isso ele vai devolver aqui. Então, ó, vamos testar. Testar manualmente, tá? Vou colocar a data de hoje, que eu tô gravando esse vídeo, e dar um concluído. E vamos aguardar. Já executou. Olha só que legal. Então, o nosso input foi a data, foi o campo, né? Aqui o campo data disparo, dia 7 do 5 de 2023. Tá? E aqui no fluxo filho, se a gente observar, ele pegou esse input, levou pro fluxo filho, executou, fez toda a conversão, e olha só, o output, o texto output aqui. O meu resultado, o nome do mês convertido, maio. Se eu colocar agora outro valor aqui, ó, vamos executar novamente aqui, e vou colocar aqui janeiro, tá? Janeiro, 1 de janeiro, ano novo. ele vai me retornar agora. Olha só que legal. Fevereiro, eu coloquei fevereiro, na verdade, né? Coloquei fevereiro aqui. Ele me retornou fevereiro. Olha só que bacana. Então, qual que é o conceito aqui? Agora, eu tenho um fluxo filho. Aqui, inclusive, eu posso colocar aqui pra enviar um e-mail. Vou colocar aqui, ó, hotlook365, criar um, enviar um novo e-mail. Vou colocar aqui pra enviar pra mim mesmo, tá? É, .com, beleza. O assunto aqui. Vou colocar no assunto aqui, posso colocar o output aqui do meu fluxo filho. Olha só, fluxo filho, texto output. Aqui também, vou colocar, não vou pincelar muito não, tá? Vou colocar aqui, então, beleza. Olha só, ele me gerou o output, o texto output, o meu retorno, tá? Então, agora eu posso pegar isso daqui e disparar. Qual que é a principal, a maior vantagem, talvez, do fluxo filho? Eu posso usar em vários fluxos. Agora, eu tenho um fluxo que converte a data para o nome do mês por extenso. Posso simplesmente criar uma nova automação, um novo processo aqui, um processo agendado, um processo automatizado. Vou colocar aqui um novo instantâneo, tá? Vou colocar aqui, teste. Disparar manualmente. e aqui eu posso colocar novamente, trazer novamente ele. Olha só que legal, digitar fluxo. Ele vai aparecer aqui, né? Fluxos. Executar um fluxo filho. Ele vai aparecer aqui na lista. eu coloquei fluxo filho, o nome, para ficar bem intuitivo. E ele sempre vai me pedir um data input e vai me retornar um texto output. Então, esse é o conceito. Olha só o tanto, né? Eu tenho um tratamento que eu preciso fazer em todos os meus fluxos. fluxos, né? Se eu mudar esse, essa minha regra, eu vou ter que entrar em fluxo por fluxo, dos 30 fluxos, eu tenho 30 fluxos. Vamos supor, hipoteticamente, eu tenho 30 fluxos, tá? Na minha solution. Que ao final, dispara um e-mail. Ele dispara um e-mail, tá? E nesse meu e-mail, vai uma assinatura, vai minha assinatura lá do meu e-mail, tá? Só que eu faço isso fluxo por fluxo. Sempre ao final do fluxo, eu vou lá, crio etapa, outlook, tal, 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 eu coloco o formato, meu HTML, e tem lá o meu nome, o logotipo da empresa e o meu cargo, tá? 30 fluxos. Mudei de cargo. Olha só. Mudei de cargo, fui promovido. Agora eu vou ter que entrar nesses 30 fluxos e alterar manualmente lá, né? O meu cargo. Olha só a trabalheira. Agora se eu tenho um fluxo filho, eu tenho um único fluxo que faz isso. E tá atrilado a todos os 30 fluxos. Se eu altero esse único fluxo, toda essa mudança, ela é cadenciada pra todos os 30 fluxos. Olha só. o tanto de produtividade que eu ganhei. O tanto de tempo, né, que eu deixei de gastar fazendo essa manutenção boba, tá? Então, usem e abusem do conceito fluxo pai, fluxo filho, tá? Como eu disse, precisa, né, estar em uma solution pra isso dar certo. Então, se você não conhece sobre soluções na Power Platform, não digo nem no Power Automate, nem no Power Apps, porque quando a gente fala de solution, a gente tá falando de algo que ele tem, dentro da mesma solution, você pode ter uma aplicação, você pode ter um fluxo, você pode ter um virtual agents, você pode ter um dataverse, um power pages, tá? Então, o conceito solutions, ele é muito abrangente e é tema do próximo vídeo. Lanço o vídeo toda segunda, então, possivelmente, né, tô lançando esse vídeo numa segunda-feira, na outra segunda-feira, né, vai ter o vídeo falando sobre isso. E até lá, tem mais de 170 vídeos aqui no meu canal pra você estar assistindo e agregando aí o seu conhecimento. Se você curtiu esse vídeo até agora, não se esqueça de avaliar, me ajuda demais deixando um gostei, se você não é inscrito, inscreva-se no canal e siga nas redes sociais e nos vemos no próximo. Não mais é isso, vou nessa, valeu e falou!